Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria e hoje vamos resolver de vez aquele problema do carvão e eu quero fazer aquele teste que eu comentei com vocês porque eu estou preocupado com isso, porque o meu carvão começou a baixar e fazia tempo já que ele não baixava então isso quer dizer que eu só estou gastando praticamente carvão e não estou retirando, olha o que está acontecendo aqui então eu acredito que essa área aqui já está o suficiente, esse pedaço aqui já deve ser o suficiente para trabalhar tem uma área retinha aqui dentro, vamos ver quanto é que custa de espaço aqui a planta, ah beleza, cabe, beleza e ainda vamos fazer o seguinte aqui, vamos colocar eles para tirar carvão aqui de cima vamos ver essa área aqui mais ou menos, a gente tira carvão mais ou menos daqui aqui deve ser o suficiente, acho que aqui não vai zoar aqui não, a gente vai sobrar uma rampinha aqui no meio aqui até aqui e até aqui aí, boa vou tirar aqui, pode parar aqui galera isso aqui eu acho que vai dar um trabalhinho, viu isso aqui vai dar um trabalhinho para a gente então, se segura aí na cadeira aí, porque vamos ver como é que a gente eu tenho que encontrar uma melhor maneira de fazer isso aqui, por quê? planta de classificação, ela vai ficar mais ou menos aqui para caber duas pelo menos assim, caberia duas e aí como é que isso aqui vai funcionar? a ideia é subir com elevadores, como eu expliquei para vocês agora, eu só não sei se isso é realmente possível de uma maneira satisfatória seria... a gente trabalharia mais ou menos assim, ó peraí, esse aqui sairia do chão, né? um, dois, três, quatro, cinco cinco de altura é o máximo eu sei que dá para colar um no outro isso a gente já sabe, ó é possível colar um no outro só que ele não cola se não tiver nada embaixo, ó então a gente vai tentar se aproveitar disso e tipo, fazer com que ele fique na altura correta aqui, errei é, não tem problema se não ficar certinho, não é, mas deixa eu ver o problema de sair dessa altura aqui é que eu só posso sair dessa altura se... se grudar um no outro esse é o problema esse é o problema eu só posso sair na altura máxima que a esteira consegue criar um, dois, três ó, o que eu estou querendo dizer com isso, ó é isso aqui, ó colocar o elevador a granel aqui para quem não entendeu até agora o problema é esse aqui, ó vou colocar esse aqui na altura máxima e vou colocar o outro aqui de frente com ele, ó certo? e vou inverter esse aqui se liga só o que vai acontecer quando eu tentar pôr a esteira entre os dois ó tá vendo? o jogo não permite por quê? porque essa altura aqui ele não cria um... aquela estrutura que vai para o chão ele não consegue criar aquela estrutura e aí dá esse problema então o máximo que a gente consegue fazer para criar essa estrutura é a partir desse aqui, né sabia que isso aqui ia dar trabalho não sei se vale a pena mas vamos lá um, dois, três ó, seria aqui, ó esse aqui é o máximo que ele sai mas eu acho que se eu fizer mais um ainda é possível porque ele cria ó lá, tá vendo, ó ele cria ali porque tem um chãozinho ali do lado ali vamos tentar ir com essa altura aqui então dá para colocar aqui? dá ó lá, ó entendeu? esse é o macete tanto é que se eu colocar esse cara aqui um para trás seria aqui, ó é, ó, tá vendo, ó ele não permite construir, ó porque ele não faz a estrutura que segura a esteira isso é um saco isso é um saco, tá? é uma mecânica muito chata essa da construção da esteira pô, ok beleza não pode construir a esteira se ela for muito alta beleza só que ela está sendo apoiada aqui dos dois lados ela está bi-apoiada né, a esteira então não faria sentido não poder construir nessa distância então, por exemplo isso aqui não poder fazer isso aqui, ó deixa ele nem estica aqui mais ó nem estica aqui, ó nem estica bom, mas enfim vocês entenderam, né então aqui vai ser possível se eu fizer com dois distância no caso aqui, ó boa beleza então se a gente manter esse macete aí acho que vai rolar ó aqui eu acho que dá pra colocar encaixado direto um no outro dá ó aí, ó aqui já economiza só que aqui já não dá mais por que que eu não posso fazer isso aqui, ó ó ó a distância que ficou agora aqui pra esteira sair daqui, ó não tem onde ah, ela tem onde apoiar assim, ó ela aceitou aqui, ó fica reto, minha filha ah, gostei não, não gostei tá vendo? ela puxou e aí eu acho que eu não consigo pôr um desse aqui, ó não tá vendo? ele fica dentro da parede é chato é muito chato eu acho que ele não vai aceitar isso aqui, ó vou ter que tirar fora essa aqui eu vou ter que puxar pra cá, ó será que aqui a esteira não sobe essa distância? tá vendo? ela tem que fazer essa curva zoada aqui, ó e se eu colocar um pra trás ah, que beleza aqui ela permitiu construir, ó agora vamos ver se eu consigo fazer isso aqui agora opa aí, ó filha da mãe, mano ó ó o que ele faz ele permite que eu construa aqui ao lado, ó mas ele não permite que eu plugue direto ó se eu fizer isso aqui e recortar aqui eu acho que ele não vai permitir a curvinha pra lá porque não tem apoio é sempre a porcaria do apoio putz, esses elevadores aqui tinha tudo pra ser perfeito, né? eita pomba já arregaçou já o carvão aqui deixa eu diminuir a velocidade aqui pra gente poder fazer isso aqui porque vai o carvão vai acabar e se a gente tentasse com a altura normal? porque aqui não tá dando porque vamos ver a altura normal que eu digo é isso aqui, ó aqui ele já não permite porque tá fora do do escopo aqui, né? peraí um, dois seria essa aqui a altura normal ele não permite nem colocar o negócio aqui, ó olha lá por quê? porque o primeiro tá mais alto do que o que o jogo permite pra fazer essa junção se eu pegar um desse aqui que eu tô chamando de altura normal, ó e colocar um de frente pro outro igual eu fiz ali assim, ó tá vendo, ó opa, tá ao contrário aqui ele permite a construção porque ele cria a estrutura no chão olha lá a estruturinha aqui ele obriga você a ter pelo menos uma dessa aqui quando você constrói a esteira muito alta vamos tentar então de outra forma aqui peraí Tchau Bom, como vocês puderam ver aí, eu consegui subir, demorou 10 minutos pra eu conseguir fazer essa subida Mas também eu tava testando, né, em alguns pontos e eu descobri uma maneira de burlar o 1 de distância aqui, ó Que é copiando um quadradinho de junção O quadradinho de junção, ele permite que você construa, quer ver? Vou mostrar pra vocês como é que funciona A altura máxima e a altura máxima, certo? Esse aqui eu vou inverter E aí o de junção aqui, ó, o conector de junção Copia ele e cola ele Só que aqui eu não vou conseguir, por quê? Né, por que eu não consigo fazer isso aqui, ó Porque tá na altura máxima já Aqui eu consigo porque ele pega a altura máxima do chão, né Em relação ao chão E aqui eu não tenho chão pra fazer isso, ó Tá vendo, ó, a perspectiva tá parecendo que tá no lugar certo Quando na verdade não tá Aí, tá vendo, ó, o máximo que eu consigo colocar de altura é aqui, ó Mas nas montanhas é possível copiando o de junção E pra burlar esse negócio aqui de você não conseguir grudar os dois um no outro Mas aqui acredito que esteja funcionando Vamos tirar isso aqui fora Certo? E isso aqui, a princípio, é pra tirar o carvão, né É, eu não precisaria fazer isso, talvez não Mas aí seria muito arriscado se o caminhão, por exemplo É, encontrasse alguma coisa aqui que... Eu não sei, eu poderia até fazer um despejo aqui atrás, né Pra despejar aqui atrás se vem alguma coisa que não seja... Pra não ficar usando esse cara aqui, ó A princípio a gente ia escavar só carvão mesmo Mas aqui às vezes pode vir algo diferente, né Pode vir terra, pode vir... Mas aí eu colocaria um despejo aqui atrás, ó E pra despejar eles ignoram um... É... Que tem vários tipos de coisa É verdade, vamos fazer isso Aqui eu tiro fora? É verdade, Marcelo Por que você tá colocando esse cara aí? Podemos fazer isso aqui, ó Conecta esse cabra aqui Aqui é carvão Manter cheio Certo? Quanto é que custa pra pagar isso aqui até ele lá em cima? Mano, deu um trabalho isso aqui Que eu não quero nem ter que fazer outra dessa, tá? Por isso que eu tô... Arriscando aqui, ó Ó o conector Vamos ver se ele vai montar aqui Hum... Montou Ufa, que susto Nossa, fica tudo como... Olha Fica tudo como se fosse cair Mas é só fechar ali o aviso Certo E aí... Depois disso O que a gente faz? A gente pluga esse carvão Aqui, ó É que isso tudo aqui pra mim não serve pra nada, viu Agora isso aqui tudo já não serve mais pra nada mesmo Isso aqui, ó Pode arrancar tudo isso aqui fora Que eles tão vindo trazer de outros locais Que pra mim nem me interessa de onde tá vindo, tá? Isso aqui também Isso aqui também Isso aqui também Pra mim só o que interessa aqui é essa aqui, ó Que distribui carvão Que inclusive vou dar até um upgrade nela Vamos pagar isso aqui tudo, certo? Aqui não é mais manter vazio Que no caso agora é manter... Mas como vai vir a esteira aqui direto aqui Tô muito preocupado com isso não E agora vamos botar o nosso plano em prática Isso aqui vem pra cá Pra cá e pluga aqui, certo? Apaga Vamos colocar uma ponte aqui Já pra evitar futuros problemas Dessa forma, certo? E aí como é que isso vai funcionar, Marcelo? Vai funcionar da seguinte forma Nós vamos construir lá embaixo Outra torre, certo? Que é pra onde eles vão quando não tem onde trabalhar Então essa torre aqui Vamos desvincular tudo que tem nela Que são seis caminhões Aqui não vai precisar de tudo isso, tá? Não vai precisar de tudo isso Aqui nós vamos trabalhar no máximo com duas escavadeiras Vai, três escavadeiras Vai, pra não arriscar Uma, duas, três escavadeiras E... E no mínimo três caminhões também, né? E três caminhões Porque aqui o barato vai ser louco agora Vai ser eficiência máxima, certo? E... O que mais? O que mais? Ó, já tá funcionando, ó Ó o carvão já aqui, ó Já está funcionando, senhores A rota de exportação é pra cá Certo? Já constrói Eu posso até fazer mais um Mas eu acho que nem vai precisar, tá? É só eu colocar despejo aqui dentro aqui, ó E tudo que vier de errado Eles vão trazer pra cá Dessa forma Vamos pensar aqui Se eu tenho algum problema de fazer isso O problema é que se tiver carvão e outra coisa Igual esse aqui tem, ó Ele não vai despejar porque tem carvão na caçamba Então, de qualquer maneira A gente vai precisar de um separador sim Vamos precisar de um separador sim Só que ele vai ignorar cheio Né? Vamos colocar o separador aqui E... Aqui, né? Colocar o separador aqui Entrega rápida Ele vai entregar direto aqui Nem precisava do buffer, né? Então Mas é bom ter Entrega rápida Os tratores estão descendo Cadê os caminhões? Esses aqui retornam pra base Retornam pra base E você Joga fora E você joga fora Peraí, volta pra cá Vem pra cá Joga fora Você também É o que você tem aí Os caminhãozinhos vindo trazer carvão Eles estão trazendo carvão Da onde? Peraí Da onde vocês estão trazendo esse carvão? Ah, seu filho Eu não tinha colocado aqui pra... Ah, eles estão tirando aqui Que aqui, no caso, é manter cheio, né? Como tava vazio aqui Como tava marcado pra nada Eles estão tirando dos locais Onde os carvões estão... É só tirar aqui, ó Na verdade Não precisa mais manter cheio, não Porque eles vão despejar aqui Como eu coloquei uma rota de atribuição pra cá Tá tranquilo E aí eu coloco mais uma pra cá Certo? E aqui Nós vamos trabalhar com O tal do stacker Que ele vai ficar aqui dentro É, eu queria ir aqui embaixo Mas não dá pra construir Porque o terreno tá Todo desregulado Ah, ele permite construir aqui, ó Nada a ver, né? Por que ele permite ali Aqui ele também permitiu Aqui também Então tá bom Pode jogar aí E aqui nós vamos puxar A esteira Vai plugar nele lá embaixo Ele vai plugar lá? Será? Acho que não, hein? Sabia Sabia que ele ia dar essa zica Ah, droga Da mãe Tirar esse cara daqui, então Peraí que isso aqui tá atrapalhando Minha visualização aqui Calma aí Essa ideia Não foi legal De colocar área de despejo ali Porque eles só iam despejar Se tivesse... Se eu permitisse despejo de carvão também Hum... Ah, filha da mãe Tá nível errado aqui, ó Por isso que eu tô vendo Que tá falhando lá em cima Construiu no nível 1 Essa porcaria Aí vai sair agora Na velocidade máxima Aqui em cima Aí, agora sim Certo? É disso que a gente tá falando? É disso que a gente tá falando Agora é só Passar aqui em linha reta Três aqui em linha reta Até lá no fundo É aqui Sai fora Sai fora vocês também Caminhões já estão ali E comece os trabalhos O que você tá vindo fazer aqui, meu filho? Certo? E o que tá faltando aqui embaixo Aqui pra gente? Isso aqui tudo funciona com hidrogênio, né? Vamos disponibilizar pra eles aqui, ó Armazenamentozinho de fluido 2 aqui Ele vai vir lá de cima É claro que ele colocou o duto 1, né? Porque eu fechei o jogo e abri de novo E aí ele reseta Tudo E aqui é facinho construir hoje em dia Subindo uma montanha, né? Com dutos Hoje em dia não tem mais segredo Segura o shift e vai Já teve uma época que isso era impossível Tinha que fazer igual faz com as esteiras Agora não Agora é tranquilão subir Uma montanha com dutos É aqui E daqui até Aqui Tá ótimo Pra mim tá ótimo Construiu Construiu Outro desse aqui Chama o hidrogênio Prioridade máxima E paga É isso É disso que eu tô falando, gente Então nós temos aqui É... Esse cara aqui Ele vai aceitar carvão, certo? E aceitar Rejeitar Carregamento único Beleza Só que tá errado, né? É que na entrada é a D Aí agora tá certo Mano, eu acho que quase nunca vai acontecer, tá? Mas eu vou colocar aqui só um Das duas entradinhas aqui E aí nós vamos colocar agora É... Rocha E terra Que são as três possibilidades aqui E o stacker Esse elevadorzinho do jogo tá quase perfeito, viu? Quase perfeito Ah, meu filho Você não... Ih, caramba Tá fora da altura aqui Pronto, aqui você consegue? Aí, pagou Vocês acham que vai sair carvão daqui agora? Quem acha que vai sair carvão Levanta a mão Isso aqui sai fora Isso aqui sai fora E isto aqui Aleluia Sai fora Com isso O carvão já começa a pirulitar por aí de volta Vamos dar uma olhada aqui no gráfico do carvão A produção sempre foi mais alta do que o consumo Nosso consumo nos últimos... Que é a quantidade, né? Com produção nos últimos 120 meses É, agora subiu de novo Então a gente... Aqui tá colhendo muito mais carvão do que a gente consome, tá? Depois que eu tirei as caldeiras a carvão Aí resolveu-se o problema Tem aqui embaixo também a tabelinha aqui Mas o gráfico é mais visual, né? É claro que o gráfico é visual, né? Por isso que é um gráfico E vocês podem parar de ficar descendo aqui, mano Eu não sei exatamente o que eles estão vindo buscar aqui Eles estão vindo buscar carvão Mas já já vai parar essa brincadeira aqui Se eu colocar manter cheio, eles param de vir buscar, tá? Mas é que já já vai cessar esse caminho aqui, ó Já já eles vão derrubar aqui Vão acelerar o jogo de novo Já tem hidrogênio aqui pra eles, ó Tá tranquilo Rapidão eles encheram aqui de hidrogênio Certo? Agora nós podemos retirar todo o material De baixo pra cima Tranquilão Daqui já era Esse maquinário nunca mais sai daqui Ó, vamos ver a terra aqui Como é que tá retirando aqui Eles ainda tem caminho Ainda tem pet find aqui, mano Esses caminhãozinhos são Danado, viu? Ó, acho que vai cair agora Cala lá, quebrou Quebrou o pet find, ó Some? Aí, ó, sumiu Pronto, agora ninguém mais desce E ninguém mais sobe também É, rota de exportação Desligado Não, ligado em importação Desliga a exportação Vou colocar esse cara aqui pra Manter cheio Acho que aí some, né? Ih, rapaz Ó, alaguei aqui o calcário Aí não, né, Marcelo? Aí azedou Pô, tava indo bem até e mal, né? Isso aqui não estava nos planos Caramba, por onde entrou essa água? Aqui, ó Putz, uma pingolinha aqui Já que agora não tem jeito, né? A única maneira de É, é aterrando de volta Pra pegar esse calcário daqui Bom, tem calcário em mais Diversos outros lugares, né? Pô, aquele ali estava tão gostosinho Tirar ele Esse aqui está longe Cadê? Tinha um facinho aqui, ó Esse aqui está bem tranquilão De trabalhar com ele também Tem esse aqui da ilha, né? Esse lá de cá Aqui tem bastante também Aqui tem quartzo também Pô, tava indo tão bem Ó Eles estão tentando Fazer o que aqui? Isso aqui é pra Focar no carvão, né? Acho que eu tenho que botar Um posto de combustível aqui Não tem, não? Um posto de Hidrogênio E aí permitir que qualquer Veículo abasteça aqui Ah, tá Eles estão tentando Vir abastecer ela, né? Mas eu acho que não vai ter Problema não, tá? Isso aqui O importante é ela Se abastecer aqui embaixo Tem um caminhão pra cada Tá tranquilo Eles ficam travados De não conseguir descer lá? Parece que sim Pera aí Eu vou desatribuir eles E atribuir de novo Colocar três só Pronto Acho que eles estavam Tentando vir aqui Quando É, quer dizer Descer lá Quando ainda tinha Passagem, né? E aí caiu O pet find No meio da brincadeira Eles continuam Trabalhando Eles continuam Distribuindo combustível Mesmo que eles não alcancem Elas lá embaixo Aí é Ema, 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 né? Falar nisso O cobre foi de novo, hein, Marcelo? É Vamos pegar ele por baixo Aqui agora então Cancela aqui Cancela aqui Vamos pegar esse menino Por aqui, ó No caso aqui é onze, né? Pegar o doze aqui E o onze aqui Em linha reta Pronto Divirtam-se Show Isso que eu chamo de posto avançado, hein? Mas requer uma Pirulitação de coisa aqui Mas vale a pena, viu? Se for pensar Vale muito a pena Fazer isso aqui E ficou legal Esse elevador aí Só deu um pouquinho de trabalho Mas É interessante Se não fossem os elevadores Vocês estão ligados Que pra subir isso aqui Com esteira O rolê que ia ter que dar, né? Tipo isso aqui, ó Ia ter que fazer Mais um projeto Efetivado aí Perfeito O carvão já voltou a encher aqui Esses caras aqui, ó É porque eu nunca coloquei aqui pra Eu sempre mantive do mesmo jeito, né? Deixa eu procurar Todos os meus armazenamentos de carvão Aqui é tudo manter cheio Tá certo Esse aqui Tá, beleza Cadê os outros? Vamos lá Vamos com calma Esses aqui Tá certo também Aqui não vai carvão Aqui tá certo Acho que tá certo Acho que era só aquele lá mesmo Só que o meu buffer vai ser esse aqui, né? Então esse aqui é o manter vazio, ó É daqui de onde eles vão tirar carvão Pra levar pra onde precisar E aí, terminou o lixo radioativo, Marcelo? Terminou Terminou, terminou O azul tá travado Porque Tá travado aqui E ele entra lá atrás Que faz esse giro aqui E vem pra cá Vamos mudar Esse buffer dele aqui É, o vermelho tá diminuindo, ó Hum Por que que não tá consumindo Essa encrenca aqui? Porque não tem pra onde sair o azul É isso mesmo O buffer do azul Tem que ser aumentado Pra que sobre vermelhos Aí tá tudo travado Aqui por causa disso Inclusive Este vermelho aqui Ele deveria Porque ele vem lá de trás, né? Esse aqui, ó Esse aqui é o que vem lá Do começo, lá Onde eu comecei tudo Isso aqui, inclusive Tem que tá pausado, ó Eu não quero que ele Produza mais Pelo menos por enquanto Deixa aqui do jeito que tá Vamos só pegar Esses 95 que tem aqui E plugar aqui, ó Vamos ajeitar isso aqui Antes que dê ruim Aê E esse azul Agora vamos mudar Esse buffer dele Deixa eu desconectar ele daqui Construção rápida E aqui nós vamos fazer o seguinte Enfrentar esse buffer Pra cá, ó Na verdade a ideia era Pra cá, né? Dá tempo, será? De mexer nisso aqui Sem estragar o reator? Vamos descobrir agora Aqui, ó A ideia é essa aqui Bora E é facinho, ó Só você clicar no último aqui, ó Que o jogo faz pra você as curvas, ó Só você clicar no local certo Que Não tem segredo É Vamos manter aqui? Vamos aí chegar até aqui E aí chegando aqui Ele vai fazer a curva pra cima E vai voltar da mesma forma Pronto E aí isso aqui Finaliza aqui, ó É isso E este aqui Então vamos dar uma mudada aqui Nesse encaixe dele Porque esse aqui É o que tá vindo de lá, né? Só pra Dar o caminho pra ele aqui, ó Na verdade ele pode até encaixar ali no final Ele não vai ter problema não Ele pode encaixar aqui, ó Esse aqui é Não é permanente Essa daqui Pagou Tá começando a morrer gente aí Gripe mortal, tá bom Ah, meu unit Bom, vamos ver se resolveu o problema aí Da construção Vamos liberar a construção E vamos ver quanto tempo demora Pra construir isso aqui Eu tô notando que realmente agora Deu uma mudada na coisa Vamos ver quanto tempo demora Pra chegar aqui as peças de construção Então 76 no total 77 aqui E embaixo já tá construído Ok Essas mega escavadeiras aqui Deu ruim aqui, né? No calcário Como é que nós vamos fazer isso? É, vai ter que ser esse aqui mesmo Qual que é a torre de vocês, mano? Essa aqui, ó É Isso realmente não estava nos planos Fazer essa piscina aqui Mano, foi um negocinho aqui, ó Um nada Construir aqui a torre de mineração Caramba, não tem outro É, acho que esse aqui é o Melhor mesmo pra gente trabalhar Dois desse Dois dos grandes Vocês vão trabalhar Nesta área aqui Certo? Isso aqui é o calcário atravessa Aqui dentro da água Não, não atravessa Aqui do outro lado Tem calcário também Primeiro aqui a gente alisa Certo? E aqui nós estamos falando De terra e calcário, né? Não tem pedra aqui Aparentemente não tem É, mas tem sim Sempre tem E aí que eu sou obrigado A colocar esse cabra aqui Pra funcionar Aí aqui é Calcário Pedra E terra Então esses três Calcário já pode pôr Engatado aqui direto E a terra e a pedra Estão aqui Estão aqui Pronto E eles que Não, tem que liberar aqui Pra construir, né? A fazenda de frango Ficar marcando comida insuficiente Não tem problema não, viu? Não é problema nenhum Inclusive vamos dar uma olhada Como é que tá meu fertilizante? É, nem mexeu Sacanagem O que tá acontecendo aqui? Que a água não tá indo E nem voltando Será que foi por causa disso aqui? Não, porque a água nem foi pra trás O que aconteceu com esse loop aqui? Ele é positivo, né? Porque a água Tá sendo produzida aqui E tá certo, pô Toda a água retorna do esgoto pra cá Tá certo Tá tudo funcionando como deveria aqui Cloro no talo Tudo certinho Bom, se o problema era carvão Não é mais, né? Já perceberam, né? Eu pus aqui a esteira aqui Mas eu não sei se eles vão conseguir Entregar o material Nessa distância aqui Eu tô achando que não Então vou trazer essa esteira por aqui Deixa eu ver se eles construíram lá Vamos ver se... Ah, construíram Bom, aí todo O azul que tinha aqui Acabou, né? Beleza Então todo aquele lixo radioativo Perigosíssimo Não existe mais Nessa base Morreu Isso aqui eu tenho que manter Isso aqui Ainda tem algum lixo Ainda tem um pouco de lixo radioativo aqui Que eu não tenho como jogar fora Se eu clicar aqui Eles vão pro estaleiro E aí vai ficar tomando Vai ficar tomando radiação, né? Inclusive tem três produtos da fissão aqui Não, não tem não Eu não tenho o suficiente Pra fazer uma produção disso aqui Vamos arriscar Vamos lá, vai Isso aqui sai tudo fora Isso aqui sai fora Isso aqui sai fora Isso aqui Essas esteiras Isso aqui Isso aqui tudo O vapor mantém Essas esteiras aqui também Elevador também Esse aqui Esse aqui Esse aqui Esse sal também Não preciso mais Não, o sal precisa Cancela O sal tem que ficar Esse cara aqui Nós vamos levar ele pra lá, né? Ele não tem mais sentido Ele tá aqui Como é que ficou nosso Projeto Do episódio passado De água infinita É, tá infinita mesmo Tá infinita mesmo Os caras tão tentando ver aqui, mano Pronto Tá certo agora Água pra sempre Aqui também tá tudo certo Beleza Quando tiver eletricidade Eu tenho água infinita Comida Ok Eita, pô Já tá entrando no terceiro Armazém de pão aqui, ó Opa Por que que tem comida parada aqui? Ai, caramba Faltou A entrada da carne aqui, ó What? Isso aqui tá assim desde quando? Desde sempre, né? Nunca Aqui e aqui também? Ah, filha da mãe Não chegou nada de carne Aí, ó Primeira vez que passou a carne ali E a salsicha A salsicha chegou a produzir algumas Porque vai produzindo as aparas, né? As sobras Vamos ver Aí, agora sim, ó Carne Ovos Pão E salsicha Por isso que também não tinha salsicha Porque não tinha aparas, né? Atualmente nós estamos produzindo aqui 26.3 Eu coloquei, né? O impulso agrícola, né? É, tá saindo aqui comida aqui sem parar Comida animal, né? Alimentação animal, no caso Quanto mais frango tiver, melhor Alguma granja tá vazia? Não tá A maioria tá Tá no máximo Vou ver aqui na outra ponta Aqui tá vazio, ó Pega cinquentinha Cinquentinha Pra reproduzir Beleza O resto Ok Agora eu tenho comida pra oito meses Que beleza Olha, não tem nem onde pôr carne mais Que milagre Agora sim, hein? Agora a gente chegou em algum lugar aqui, pô Bom O objetivo desse episódio foi cumprido Tá? Que era reestabelecer o meu fornecimento De carvão De uma maneira Agradável, né? Eu ainda tenho que construir isso aqui Mas depois eu tiro esse outro, ó Não tem problema não Pelo visto Eles tão conseguindo jogar aqui Mas é que a princípio É que eles só tão pegando carvão mesmo Tem mais uma merrequinha de carvão aqui no chão Mas é ignorável, tá? Esse carvãozinho que ficou aqui embaixo aqui É ignorável Eles construíram tudo lá Esqueci do calcário, né? Construíram Só que isso aqui é manter vazio, né? Eles tão vindo trazer pra cá pedra e terra Para de trazer pra cá Aqui é tudo manter vazio Pronto, aí, ó Resolvido Ufa E aqui, como é que tá essa descida? Onde é que você tá indo, meu filho? Onde é que você tá indo, meu filho? É aqui que você tem que jogar o negócio Tá indo abastecer, né? Não, pior que não tá Ele não tá... Mano Pera aí O diabo tá acontecendo aqui Eu tenho uma rota de exportação desse cara aqui Que é pra essa torre aqui Que no caso é pra despejar Ah, tá, misturou Por isso que ele foi pra lá Tinha mistura Se fosse só pedra Igual esse aqui tá sendo Aí ele vai derramar aqui Vamos ver É isso mesmo Misturou Tinha terra Por isso que ele foi pra lá Tá certo, tá certo O morro infinito E do outro lado Como é que tá? Os caminhões estão travados aqui Porque não tem onde despejar O que tem aqui no meio Que ele não tá despejando Eita, tem areia Ok O que a gente faz com essa areia? Permite despejar aqui Não é uma boa ideia Mas se eu colocar Aceitar apenas atribuído Faz sentido Papai, então onde veio essa areia? Ah, eles chegaram aqui no local Onde já... Entendi, entendi E aí a areia pode encaixar aqui E ir embora pra lá também Ela que lute Pronto Voltaram a trabalhar aqui Caramba, tá quase chegando lá, hein? Quem diria É, então Acho que chegou a hora De eu me preocupar Com o contrato da areia, né? Daria pra fazer por aqui, ó Ele permite colocar aqui? Não por causa da lateralzinha ali, ó Um pouquinho mais pra cá Que eu puxar Já é possível Na verdade eu acho que dava Pra ter colocado aqui antes, ó Vamos estipular uma área aqui pra... Tá, depois eu vejo isso Voltar aqui Deixa eu ver Carvãozinho ok Todo mundo trabalhando Bonitinho Buffer de carvão cheio novamente Tudo certo Reator trabalhando a todo o vapor novamente Ó, encheu o meu buffer aqui de vermelho Ó, que tava esvaziando Esse azulzinho aqui Tá certo também É esse aqui que não tem mais, né? Esse aqui não existe mais, ó Esse aqui já era É o que vinha lá de trás Isso aqui também Acabou, né? Não, ainda tá... Hum, caramba Não era pra ter tirado ainda o... A sucata Droga Construir aqui de volta Foi? Foi De colocar aqui de novo, né? Pronto Tem que processar aqui esse... Esse material Tem que esperar 100 anos, né? E vamos ver se foi parar a barriz aqui no... Deixa eu ver 20, ó 20 combustível gasto Esse eu não tenho como jogar fora Tá vendo? Esse produto não pode ser descartado Esquece O resto dá O ouro aqui Minério de ouro, ó Pode descartar Sobras de carne Pode descartar Nossa senhora Eu tenho 14k de alimentação animal O Marcelo libera Pra eles entregar isso manualmente Por favor 14k, pô? Pronto Deixa os caminhãozinhos trazer A comidinha pro frango Eu acho que eles não conseguem entregar em todos, tá? Mas tá bom Então, é isso, galera Finalizar o episódio por aqui A gente se vê no próximo episódio Vou ver o calcário aqui O calcário me pegou desprevenido, viu? Nesse episódio Não era essa a intenção Mas, pelo visto, tá tudo certo A gente se vê no próximo episódio Valeu Falou Tchau 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 Tchau